Confira agora no programa Estúdio TV uma produção de noiva realizada aqui no salão Frank de Ferran com os melhores profissionais da área para deixar as noivas cada vez mais lindas. E agora para que vocês possam conhecer toda essa infraestrutura do salão Frank de Ferran, vamos conversar agora com o Sérgio Niceto, que preparou a produção de duas noivas maravilhosas, uma loira e uma morena, olha, para deixar vocês assim com água na boca de conhecer esse salão maravilhoso. Tudo bom, Sérginho? Tudo bem, graças a Deus. E é isso aí, a gente gosta de mostrar o melhor, né? As pessoas têm que ver o nosso melhor. Então você foi feita uma noiva morena e uma loira, com os vestidos maravilhosos do Clóvis Volpato, que estão lindas, a coleção dele nova está bem bonita. E o nosso espaço, né? Que é um espaço diferenciado, com cara de hotel. Cada noiva tem o seu espaço, tem uma sala exclusiva, inclusive essa é uma sala bastante procurada, né? E você que é noiva, vem aí e reserve essa sala para você. Nossos valores são valores de salão, mas com cara de atendimento de hotel. E o bacana é que você vai ser bem mimada e poder contar com toda essa equipe de profissionais é maravilhoso. Conta um pouquinho como é que pode ser esse dia da noiva para que elas comecem a namorar a ideia. Isso aí. As nossas noivas, geralmente, elas ficam bem tensas na prévia. Depois que acontece essa prévia, elas são bem tranquilas. As nossas noivas, o pessoal fica surpreso, porque são noivas tranquilas. Elas sabem o que vai acontecer, sabem que vão sair lindas e maravilhosas. Então é a tranquilidade. E mimos, com certeza, muita alegria, né? Porque é um momento único da vida dela. E como eu sempre falo, eu jamais vou dar um perfume para uma pessoa que eu conheço. Então a gente cria uma intimidade muito grande com as nossas noivas. Que bacana. E o legal também é conhecer toda essa infraestrutura antes, porque vocês contam com vários tratamentos faciais, corporais, e isso é muito bacana, ela se preparar já com bastante antecedência. Sim, com certeza. E não é só isso, né? Uma mecha, às vezes a noiva, Ah, falta 20 dias para o meu casamento. Ótimo, isso é bom. 20 dias é o tempo que a gente precisa para dar uma mudança de cabelo. Às vezes o preso que ela quer. Muitas noivas trazem, ah, eu quero esse cabelo. Mas ela traz com o cabelo mexado, com foto. E geralmente não é o que ela tem. Então a gente já dá uma ideia. Muitas noivas fazendo ombre para fazer um acabamento de cabelo mais bonito e aparecer esse cabelo, esse preso. Olha só que bacana. Olha, como primeira matéria, vamos mostrar a modelo morena. Conta para mim o que você escolheu na produção do cabelo e maquiagem. Então, a morena, a gente está fazendo uma tendência que é um cabelo lateral, né? Com um movimento de ondulação não tão cacho. A morena, ela está com um olho mais black, né? Muito bonita a morena, a Ana, né? Cara de misa. Nossa, as duas noivas têm cara de misa. E as nossas noivas são assim. O nosso tratamento é para uma diva, né? Então a gente trabalha com diva. Então, o nosso atendimento é esse, com muito carinho, realçando sempre a beleza da mulher. Cuidado com cabelo, fio, acessório. A gente gosta de fazer esse acompanhamento. Até muitas vezes eu vou em loja, vamos acompanhar para ver. Ah, esse vai ficar legal, esse não. Então a gente sempre pede para a loja, dá uns três, quatro e deixa a gente fazer a prega. E as lojas estão bem legais, elas estão liberando. Olha só que bacana. Essa união que é muito importante. Excelentes profissionais com essa infraestrutura que é maravilhosa, localizada aqui no Shopping Novo Batel. Fazemos o convite para vocês conhecerem todo esse salão maravilhoso que está aqui. Só para te deixar cada dia mais lindo. Música Música